A Lanlira chegou 36, com Bolsonaro e Carlos Jordi. Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi, hoje eu estou ao lado do vereador Bruno Lobato, 36999, e o prefeito Alanlira 36, aqui na Ilha da Conceição, a convite dos moradores e representantes dos estaleiros que nos trouxeram demandas acerca da indústria naval e de diversos outros problemas aqui da região, né Bruno? É isso aí, Jordi. É muito importante falar que o problema da Ilha da Conceição e da indústria naval não se resume apenas ao desassoreamento do Canal Solorenço. Tem muito mais coisa para se resolver. Um exemplo é a mobilidade da Ilha da Conceição, que não foi resolvida em nada. E agora nós estamos num momento muito especial, porque o governo federal está fazendo uma grande força para que a BR do Mar saia do papel e exista a navegação de cabotagem entre os portos. E a Ilha da Conceição, a Ponta da Areia, Niterói em geral, tem que ser um local de apoio para essa cabotagem. Não é isso, nosso prefeito Alanlira? Com certeza, Bruno. E nós como município vamos buscar recursos juntos ao governo federal para viabilizar todas essas demandas que são urgentes e necessárias para a população daqui da Ilha da Conceição. No dia 15 de novembro, vote para vereador 36999, Bruno Lobato, e para prefeito 36 Alanlira. A nós a batalha, adeus a vitória, lutaremos juntos. Meu prefeito Alanlira, 36.